Mais um caso de feminicídio aqui na Paraíba. Uma mulher de 28 anos que foi morta a tiros. Isso na manhã de hoje, na cidade de São Mamede, que fica no sertão do estado. E aí o principal suspeito desse crime é o ex-companheiro da vítima. De acordo com a Polícia Civil, Maria de Fátima da Silva Torres foi morta com três tiros. Ainda de acordo com a polícia, ela estava separada do companheiro havia um mês. E morou com um outro homem, com o homem aliás, morou com ele durante três anos. A polícia ainda informou que ele tinha procurado a vítima várias vezes para tentar uma reconciliação. E aí como não foi possível, a suspeita é que ele teria cometido esse assassinato. Até o momento, o suspeito não foi localizado pela polícia. A polícia está procurando aí o ex-companheiro da Maria de Fátima. Ela que foi encontrada morta na cidade de São Mamede. Hoje de manhã, São Mamede fica no sertão do estado. Ela foi assassinada, gente, com três tiros. Então a Paraíba, mais uma vez, registra aí um caso. A suspeita é de feminicídio, né? Já que a polícia procurou o suspeito, o ex-marido dela, e não o localizou. Então a suspeita mesmo é que tenha sido ele o autor desse crime. E foi enterrado ontem na cidade de Jacare...